Até o ano passado, o PGMC era a grande base das discussões das operadoras competitivas. Ele continua sendo o grande astro dos debates? Sim, o PGMC ainda é muito importante, tivemos muitos avanços, mas muita coisa ainda a ser feita para que se torne um mercado mais dinâmico, mais fácil contratar insumos, que realmente seja um elemento importante para a estratégia de crescimento e investimento das empresas. Ao longo desse ano, nós tivemos outras questões regulatórias importantes que vão ser debatidas durante o seminário. A Anatel agora, esse ano, tem dedicado uma atenção muito grande às relações de consumo. Isso tem um grande impacto sobre as operadoras de uma maneira geral. Não é surpresa para ninguém que temos também vários movimentos de consolidação em curso. E isso altera a dinâmica competitiva. São movimentos importantes para todos e que altera a dinâmica competitiva e que, portanto, chama a atenção para todos. Neste mesmo momento, o governo foi em frente com o projeto de licitação da faixa de 700, que é um outro impacto importantíssimo para o setor, por todos os desdobramentos que ele causa, não só para as operadoras móveis, mas para o setor como um todo. Como que as operadoras competitivas estão se adequando ao RGC? Olha, é um trabalho intenso de aperfeiçoamento dos sistemas, de entendimento das regras, aperfeiçoamento dos seus próprios sistemas. E, independente do que está disposto rigorosamente no RGC, eu acho que o grande efeito desse regulamento foi realmente um estímulo, uma pressão, vamos dizer assim, geral para uma atenção maior aos clientes, à relação com o cliente. Então, estamos todos muito mobilizados para darmos um salto importante na questão do atendimento ao cliente. No PGMC, houve essa questão de compras de insumos, se criou a plataforma Snowa. Ela trouxe já resultados? Olha, ainda tímidos. Até agora, o que se conseguiu foi estabilizar a plataforma razoavelmente, colocar nesta plataforma as transações que normalmente já ocorriam no mercado. Mas, agora, nós começamos a ter outras empresas que não acessavam esse mercado, olhando para isso e buscando oportunidades. E, com certeza, a Anatel está acompanhando isso e está identificando os gargalos que existem para, então, poder aperfeiçoar o que está lá, as ofertas que estão lá e, com isso, dinamizar esse mercado. Na questão do espectro, a Anatel está prometendo fazer um mega leilão em 2015, onde tem as sobras de frequências. Qual é o papel das operadoras competitivas e como deveria ser, na opinião das operadoras competitivas, a venda dessas licenças? Olha, o espectro é sempre um insumo muito importante. E, obviamente, as operadoras vão estar olhando com muita atenção e tentando explorar todas as oportunidades que possam surgir para a expansão de serviços. Mas, isso vem junto com o processo de consolidação, que, obviamente, tem impacto nessa questão, e também com outros regulamentos que foram tratados esse ano, da exploração industrial de espectro. Então, que dá mais flexibilidade para contratações pontuais, para outros modelos de negócios, que permitem uma maior eficiência, não só no uso desse recurso escasso, mas na oferta de serviços, com uma racionalidade na linha de investimentos. Qual vai ser o recado das operadoras competitivas no sétimo seminário Telcomp, a Anatel e ao Minicom? Faça sua inscrição e vá ver, vá conferir. Obrigado. 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 Obrigado.